Oi gente, o vídeo de hoje é esse centro de mesa lindo aqui ó, da abelhinha, serve para o tema abelhinha, para o tema jardim encantado, é muito bonitinho, muito fofinho e depois os convidados podem levar para casa para guardar a caneta dentro ou o que quiser, é muito lindinho e é um trançadinho na garrafa pet, um trançado de marrom e amarelo, depois eu montei a abelhinha e colei aqui, a abelhinha tem molde, eu vou deixar para vocês lá no meu blog, na minha página do face e tá o link, o link do face do blog estão aí embaixo na descrição do vídeo, se você gostar desse vídeo, dê um joinha para mim, quem ainda não for inscrito em meu canal, subscreva o meu canal e quem quiser ver esse lindo trançadinho aqui ó, na garrafa pet abelhinha, é só acompanhar esse vídeo, o vídeo de hoje é de uma abelhinha na garrafa pet, dá para fazer centro de mesa para o tema abelhinha ou jardim encantado, e dá para usar em outros temas também, eu vou fazer um centro de mesa trançadinho na garrafa pet, vou começar aqui montando a minha abelhinha, aqui eu tenho a carinha da abelha, que eu já fiz a boquinha, já desenhei a boquinha, o olho, a sobrancelha, vou colar agora aqui o narizinho da minha abelhinha aqui, em guia de cola, vou colar aqui o narizinho da minha abelhinha, agora eu vou colar esse pedacinho aqui ó, que é um pedacinho preto, que é a parte de cima aqui da cabecinha da minha abelhinha, vou deixar tudo no molde viu gente, tem molde, vou deixar lá no meu face, e na minha, no meu blog, os links do face e do blog vão estar tudo aí na descrição do vídeo, ó, só colar esse pedacinho aqui assim, é um pedacinho de preto, é só riscar isso daqui no EVA, colar todo o molde no EVA com palito de churrasco e cortar depois e colar para montar a abelhinha, agora eu vou montar aqui o corpo da minha abelhinha, ó, eu tenho um corpinho em amarelo e vou montar aqui os pedacinhos aqui da parte do corpo em preto, que eu já deixei tudo cortadinho também para adiantar, ó, é só colar as fitinhas amarelas aqui, já montei minha abelhinha, eu colei esse pedacinho aqui, a cabecinha dela, depois eu colei o braço, colei esses tirinhas pretas aqui no corpo amarelo, depois eu colei o bracinho, depois que eu colei o bracinho, eu colei a cabecinha, colei a perninha dela aqui e colei as asas, eu tenho aqui uma garrafa pet de coca-cola, que ela mede daqui até aqui, eu cortei, vou fazer de 12 centímetros o meu, 12 centímetros, só que eu vou trançar ela só até aqui nessa cintura que ela tem aqui, ó, daqui para baixo não, só até aqui que eu vou trançar, então a garrafa tem 12 centímetros, eu cortei as tirinhas em 1 centímetro e meio de largura e 10 centímetros de comprimento, várias tirinhas que dê para eu forrar toda a boca aqui da minha garrafa, ó, é só passar um pouquinho de cola assim na tirinha aqui de EVA, e ir colando assim, ó, na garrafa até preencher toda a garrafa, só um pedacinho para terminar de colar, só ir passando cola, cola instantânea ou cola quente, você tem que ter cuidado para não derreter a garrafa, colar bem pertinho um do outro, e colando assim, ó, bem pertinho um do outro, ó, é só isso até terminar de colar em toda a boca aqui da garrafa, ó, já colei em toda a minha garrafa, já está toda colada, agora eu vou pegar uma fita de EVA amarelo, que ela também tem 1 centímetro e meio de largura, e o comprimento é um comprimento que dê para eu colar ela aqui por dentro, ó, aqui assim, em cima aqui, ó, para fazer o acabamento, ó, aqui dentro aqui, em cima das tirinhas onde eu colei, ó, só colar aqui dentro, aqui em cima para fazer o acabamento aqui da minha garrafa pet, ó, colei aqui essa fita na beirinha aqui, agora eu vou cortar o que sobrou aqui da fita, só isso que eu fiz, colei uma fita aqui dentro para dar o acabamento, agora a gente vai começar a trançar, ó, colei todas as fitinhas, vou trançar com o marrom, vou fazer com o EVA marrom e amarelo, vou escolher uma aqui, ó, para começar aqui por baixo, ó, vou escolher aqui, vou passar um pouquinho de cola aqui na minha garrafa, e vou colar aqui o meu EVA marrom que eu vou começar a trançar, assim, ó, um por cima, outro por baixo, outro 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 por cima, um aqui outro por baixo por cima outro por baixo outro por cima outro por baixo ou por cima e outro aqui ó por baixo e por cima Então, ó, por cima, por baixo Sempre um por cima e um por baixo E aqui chegou aonde eu comecei, ó Eu comecei aqui, já que encontrou Esse aqui tá por baixo, esse aqui vai ficar por cima Como chegou aqui em cima Eu vou passar um pouquinho de cola nele Aqui E vou encontrar, colar aqui, ó Onde eu comecei aqui E esse aqui vai ficar Por cima Agora, ó, cortar o pedaço de fita que sobrou Então, eu comecei aqui nesse Agora eu vou começar aqui embaixo nesse outro aqui, ó Ó Uma, eu comecei nessa Agora eu vou começar com a outra fita marrom aqui nessa, ó Nessa daqui Sempre uma antes Essa daqui tá por baixo Essa daqui vai vir por cima E essa outra aqui vai vir por baixo Deixa eu passar um pouco de cola Já tá colando aqui sozinho Aqui onde eu terminei aqui uma antes Eu vou colar a minha fitinha marrom aqui Eu comecei nesse aqui Agora eu vou começar nesse outro Eu comecei, ó, nesse Sempre tem que começar uma atrás Comecei nesse E agora eu vou começar nesse Vou colar ainda Segurar um pouco aqui pra colar Ó E essa daqui, ó Ela tá Essa que eu vou começar agora Ela vai vir por cima E a outra que eu comecei Que ela foi por cima, ó Ela vai vir por baixo Essa aqui que tá por baixo agora Vai vir por cima Essa aqui que tá por cima, ó Vai vir aqui por baixo Essa daqui que tá por baixo, ó Vai vir por cima E essa daqui que ela tá por cima aqui, ó Ela vai vir aqui nessa segunda fila por baixo Essa daqui que tá por baixo, ó Vai vir por cima Essa daqui que tá por cima Ela vai vir aqui na segunda fileira por baixo Essa daqui, ó Ela vai vir por cima E essa daqui ela vai vir por baixo Esta daqui que tá aqui vai vir, ó, por cima Essa que tá levantada aqui agora vai vir por baixo Essa que tá aqui por cima Essa que tá levantada aqui por baixo Essa daqui que já tá por baixo agora vai vir por cima E essa daqui que tá levantada aqui vai vir por baixo Esta daqui ela vai vir por cima E esta daqui ela vai vir aqui por baixo Essa aqui que já tá por baixo vai vir por cima E aqui, essa daqui que tá por cima aqui vai vir por baixo E eu comecei com ela aqui, vou terminar com ela aqui, ó Vou terminar de novo, já cheguei aqui de novo Depois eu vou começar nessa outra aqui Eu comecei nessa, na primeira eu comecei nessa A segunda eu comecei nessa e agora eu vou começar nessa daqui Chegou aqui no final, vou passar cola Pra encontrar aqui onde eu comecei, ó Aqui onde eu comecei Vou passar cola aqui e vou colar aqui Ó, colei aqui, cortei o resto da fita que sobrou Eu tinha começado nesta daqui que tá levantada Agora eu vou começar nesta daqui, ó Uma antes Essa daqui, vou começar, vou colar a fita marrom Tem mais um trançado, vou colar aqui, ó Eu vou começar nessa aqui agora Então vou passar um pouquinho de cola Aqui Na garrafa E vou colocar a minha fitinha aqui Vou colar ela Ó, e depois é só continuar trançando Sempre assim, uma por cima e outra por baixo Essa daqui agora tá por baixo Essa daqui agora que tava por baixo, ó Ela vem por cima Essa daqui que tava por cima Ela vem por baixo E é só ir fazendo assim até chegar lá no fim Depois começar sempre uma antes Ó, já transei as três fileiras Só vou trançar essas três Como eu disse, eu só ia trançar ela até aqui Agora eu vou cortar um pedacinho dessas fitas que ficou sobrando E vou colar elas aqui assim Primeiro eu vou passar um pouquinho de cola Aqui, ó E aqui assim, ó E vou colar aqui E vou cortar esses excessos aqui Porque eu não quero tudo isso aqui passando Só quero elas até aqui Só vou fazer... Estou colando só as que tão por cima aqui As que tão por baixo não precisa que ela já tá presa Um pouquinho de cola quente, ó Até aqui assim E vou colar minhas fitinhas até aqui Colei todas as que estavam por cima Agora eu só vou cortar aqui Todas do mesmo tamanho aqui, ó Mais ou menos do mesmo tamanho Nem precisa ser tudo bem do mesmo tamanho Porque eu vou colar uma fita aqui marrom Só cortar assim os excessos Que estão muitos Isso daqui vai ficar... Não vai aparecer na hora do acabamento Então Vou cortar tudo Pronto Pronto Só cortar assim Um pedaço da fita Um pouco de cola aqui Porque agora eu vou colar uma tira marrom Aqui, ó Essa tira ela vai cobrir toda aqui A minha garrafa Vai ficar assim Essa parte de baixo não vai ser trançada Porque aqui ela tem uma cinturinha E eu prefiro fazer assim Vou colar aqui Essa tira marrom aqui, ó Toda aqui Em volta aqui da minha trancinha Até chegar aqui no final Só vou fazer isso agora Aqui está, ó A minha garrafinha pet Já toda trançadinha Já colei a fita marrom Aqui no final, ó E agora eu vou colar A minha abelhinha Eu vou colar aqui na emenda Aqui da fita marrom Pra tampar a emenda Então eu vou colar a abelhinha Aqui Antes eu vou terminar Fazer o olhinho aqui Da abelhinha Ó Pintei o olhinho da abelhinha Com a caneta permanente preta Pus uma linguinha vermelha Aqui eu fiz com a Canetinha hidrocorrosa Uma maquiagem aqui Na minha abelhinha E agora com a tinta branca De tecido Vou fazer a bolinha do olho Da minha abelha Ó Minha abelhinha já pronta Fiz a bolinha do olho Com a tinta branca Coloquei umas bolinhas brancas Aqui na bochechinha Da minha abelha E aqui eu passei Uma caneta azul Mais escura Aqui na asa Depois uma mais clarinha Dei uma esfumaçadinha E está pronta A minha abelhinha Aqui na anteninha Da abelha Eu resolvi cortar Duas bolinhas Cortei com o furador mesmo Cortei duas bolinhas Pequenininhas E coloquei aqui Na anteninha Da minha abelha Aqui está A minha abelhinha pronta Agora eu vou colar Ela aqui Na minha No meu trançadinho Aqui de EVA Na garrafa pet Eu vou passar um pouquinho De cola quente Ou cola instantânea E vou colar aqui A minha abelhinha Aqui ó Minha abelhinha já colada Aqui Na minha cestinha De garrafa pet Quem quiser pode pôr Um pega balão Aqui ó Pra fazer de centro De mesa Colocar um Um balão Aqui na ponta Ou pode deixar Sem o pega balão Assim ó Pega balão Aqui por assim Aqui dentro Colado aqui dentro Ou pode deixar Sem o pega balão Também E serve como centro De mesa Ou como Porta Caneta Porta Esse daqui Eu vou dar pra uma amiga Colocar as canetas Dela lá no escritório Que ela tem lá Que tá bem feinho Então esse eu vou dar pra ela Colocar as canetas Dela lá no escritório Porta doce Também né Já colocar de centro De mesa Cheio de guloseimas Aqui dentro Colocar o pega balão Ou não E deixar na mesa Dos convidados Que é muito bonitinho Pra festa abelhinha Ou jardim encantado Ou sei lá Então gente Obrigada Fiquem com Deus Beijos E até o próximo vídeo